Como ouvir a voz de Deus? Essa é uma dúvida que eu tenho certeza que você tem. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muito sentido para você. Em Jó 33, 14 diz, Ora, o Senhor fala com o homem uma ou duas vezes ao dia, porém o homem não está atento à voz de Deus. Então sim, Deus fala com você pelo menos duas vezes ao dia, só que você não consegue discernir a voz de Deus. Mas não fique triste, pois isso aconteceu até com um dos maiores profetas da Bíblia. A Bíblia nos mostra que quando Samuel morava na casa do sacerdote Eli, Deus falou com ele três vezes, mas ele não conseguia discernir a voz de Deus. E foi preciso Eli ensiná-lo a como perceber a voz de Deus. A verdade é que Deus fala conosco de várias formas, e entre elas eu posso citar que Deus fala conosco por sensações, sentimentos, por visões, por sonhos, por sinais, por testemunho interior, ou aquilo que nós conhecemos como intuição. E também Deus fala conosco por voz audível. E agora eu te pergunto, Deus já falou contigo alguma vez? Escreve aqui embaixo para mim qual dessas formas você já percebeu Deus falando contigo. E se você quiser aprender mais como discernir a voz de Deus, curte e me segue para mais. E agora eu te pergunto, Deus já falou contigo.